E aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no meu canal, não se esquece. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá no Brás no enxoval completo do Prieta. Deixa muito o seu like pra eu entender que você gostou do vídeo. Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo e me seguir lá no Instagram, que lá eu posto tudo em primeira mão. Então, bora pra mostrar pra vocês as roupas que eu comprei com o Prieta. Tá toda nessa sacola aqui. Comprou muita coisa, parece que não tem muita coisa, mas vocês vão ver que durante o vídeo eu comprei muita roupa pra ele. Pera, parece que é pouca coisa, mas é muita coisa. Não tem muita coisa. Ai gente, é uma mais linda que a outra. Três, macacãozinho, curtinho assim, tá vendo? De regatinha pra ele. Não é do mesmo tamanho, eu comprei um P, um M e um G. Mas ó, M, o P, que é nessa vibe jeans. Ai que lindo. O G. Um amarelinho, um jeans e um azulzinho. Que lindo. Comprei três tapa fralda, que também é PMG. No verdinho, no azul e nesse branquinho, tipo um off. Lindo, né? Ai gente do céu, quem diria eu mãe de menino. Essas três cuequinhas. Cuequinha não, tapa fralda, né? Três shortinhos assim, ó. Mais grandinho, tá vendo? Ele é caneladinho, tá vendo? Estica bastante, ó. Um P. Um M. E de cachorrinho também, um M. Dois macacãozinhos assim, ó. Que é de camisetinha. O outro era de regata, esse aqui é de camisetinha. E esse aqui, ele é de zíper, tá vendo? Que é bem mais prático de vestir o bebê. Um é de safari e o outro é de dino. Porque ele vai nascer no calor, então... Tô comprando... Comprei bastante coisinha de calor. Tem os preços aqui, agora eu não sei se vocês querem saber, ó. Esse aqui eu paguei R$15,99 cada um. Paguei R$7,99 e também R$7,99. Eu vou mostrar assim, ó. Eu não vou falar tamanho não, mas ó. Agora de bodezinho. De carrinho, de lua. Ai, que lindo esse. Aqui de lobinho. Comprei vermelho também, porque ele não tinha nada. Era só azul e verde, azul e verde. Comprei um vermelhinho também de regatinha. E atrás também é estampado de panda, né? Agora de regatinha também, ó. De macaquinho. Esse de carrinho eu comprei pensando no pai dele, ó. Comprei muito bode. Um pretinho. Porque ele não pode faltar um preto. Verde militar. Tá escrito gordinho e feliz da vida, porque ele é bebê gordinho. Esse azul marinho. Esse aqui, pra falar a verdade, eu não gostei, mas a minha mãe pegou. E comprei também mais simplesinho, tá vendo? Comprei tamanhos tudo variado. Verdinho claro. Azul claro. Azul mais escuro. O branquinho tradicional. E mais bode. Esse daqui é mais estampadinho. De dino. Ai, esse aqui é lindo. Olha esse. Olha esse. Uma bodezinha de camiseta, tá vendo? Colocar uma fivelinha, uma botinha nesse garoto. Esse aqui é de manga longa. Tá vendo? Lindo, gente. Olha, de macaquinho. De ursinho azul. Esse aqui pensei no pai dele, que o pai dele ama jogar bola, ó. De bola. De girafinha. Verde. De zebra. Um vermelhinho. Nossa, gente, acho tão lindo o bode vermelho. Tem um macacão perdido por aqui. Que esse aqui é o mesmo efeito de propósito, só pra me irritar. Ele tem uma proteção aqui. E ele é de zíper, tá vendo? Ele é bem grandinho, ó. Mais bodezinho de manga longa. Eu comprei algum, só no tamanho pequeno. E o resto eu comprei tudo em tamanho grande, porque é quando vai tá frio. Olha que lindo. Olha esse daqui. Vê se eu tenho condição. Lindo. De tubarãozinho. Tem outro nesse estilo de camiseta, tá vendo? Mais socialinho, mais arrumadinho. Vermelho. Aí tem esse aqui também, mais arrumadinho. Esse. Camiseta. Um pretinho mais camisetinho. Parte das calças. Comprei esse daqui, mais simplesinho, dia a dia, que é bem fininho. Se eu não me engano, eu peguei dois A's nessas calças aqui. Que saiu no vlog, ó. Comprei um cinza, um azul, um verde claro e um branco. Se tudo ocorrer bem, eu vou colocar esse aqui na mala maternidade, por baixo dos macacãozinhos. Que ele é mais fresquinho, tá vendo? Ele é mais fininho. Então, vamos ver como que vai ser. Esse daqui é virapé, ó. Tá vendo? Quem não precisa de meia, virapé. Compensa muito. Porque se você comprar fechado, ele perde rápido. Então, o virapé esquenta e dá pra você usar mais tempo, ó. Então, esse de oncinha, de leãozinho lindo. Ó, de macaquinho, gente. Lindo, lindo, lindo. E esses assim, ó, branquinho, de macaquinho, eu posso colocar o que? Um bodezinho, caramelo, marronzinho. Esse aqui também, que tem o mesmo bode. Se eu colocar o bode da mesma estampa desse, vai parecer pijama. Então, acho que não vai ficar muito legal. O que dá pra colocar é o sobretom, né? Esse aqui, a minha mãe apaixonou por esse... O Jô Bito falou que parecia marca terça. Ó, todos viram a pé, tá vendo? Que não precisa colocar a meia, se a criança tira de noite e tudo mais. Olha esse aqui. Eu tô apaixonada nesse, que é de dino. Todos viram a pé. Com bordado atrás. Que é a coisa mais linda do mundo. Ó, comprei. No pretinho. Esse aqui no jeans. Esse aqui já é o material mais grossinho, tá vendo? Mais ajeitadinho. E todos têm esse aqui na bunda. Esse. Esse aqui. Gente, eu paguei super baratinho nesses aqui. Sim, super baratinho não, né? Ó, R$12,99. Olha que lindo. Esse aqui é bordado, né? Esse é um material mais, assim, gostosinho. Também eles são virapé, ó. E comprei esses aqui, que é virapé também, só que é estampado. Então, é gostosinho também, material muito bom. Vira pé. Ai, gente, é tão lindo. Que lindo, imagina. Esse. 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 Ele tem bastante coisinha que eu já fui comprando, né? Que eu ganhei também algumas coisinhas. Depois eu mostro num vlog completo do enxoval todo. As coisinhas que ele tem. Tipo, sapatinho, tudo que ele tem sapatinho. Tudo que ele tem de body P. Tudo que ele tem de body M. Tudo. Vou fazer um vídeo completo, mas só quando o coisinho dele estiver pronto. Então, essas aqui foram as roupinhas que eu comprei pra ele. Gente, tava arrumando as coisas aqui e achei perdido esse bonezinho que eu comprei lá também. Olha que lindo. Tchau. 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 Obrigado.